Olá! Bom, e pra última pergunta, pra encerrar esse nosso bloco, a pergunta que me fizeram foi uma pergunta pessoal que eu achei muito interessante, né? Que é, quando eu tive, eu, Ana Cláudia, né? O meu momento ahá, né? Quando eu tive isso, né? Pra perceber que as coisas estavam mudando e que eu resolveria ser a protagonista dessa mudança, né? O que mudou em mim, né? Bom, gente, eu falei lá, né? Na Criolina, que eu trabalhei na Sousa Cruz antes e quando eu cheguei no serviço público, muitas perguntas que eu fazia, elas não eram respondidas. Ou elas eram respondidas com, ah, sempre foi assim, faça, cumpra-se, né? Igual sentença de juiz, cumpra-se. E essas coisas me incomodavam um pouco, mas eu me aceitava isso, digamos assim. Não me conformava, mas eu aceitava. E depois que eu resolvi, que quando eu fui, né, galgando, fazendo minha carreira e aí eu virei gestora de pessoas, eu comecei a perceber que, assim, as coisas que a gente fazia, teve um tempo, teve um tempo que eu ia fazendo aquela, o que tava no prescrito, né? Era o que tava prescrito nos livros, o que tava prescrito nas normas, o que as pessoas faziam. Aí fazia um benchmark, ia no outro tribunal e via o que todo mundo tava fazendo e a gente acaba virando, assim, uma cópia, né? A gente acabava copiando, porque você vai lá, o benchmark é ótimo, sim, é ótimo, mas você tem que fazer o dever de casa. Você tem que olhar pra sua casa, pra sua organização e ver assim, mas isso cabe aqui de verdade? Essa cultura, o que que dá pra mexer, o que que dá pra mudar? E aí a gente não fazia isso, né? A gente, ah, fulano tá fazendo essa aqui, vamos fazer. E aquilo ia gerando um esforço, né, pra área de RH e o resultado tão pouco, tão pouco. E as questões se repetiam, e as questões se repetiam entre as pessoas. Depois eu fui trabalhar no Supremo, fui trabalhar no Ministério Público, enfim. E as questões muito se repetiam. E o que que acontecia? A gente ficava, eu me sentia muito à mercê do que tava sendo imposto e colocado pra mim. Não do que eu sentia efetivamente. Porque eu via que assim, ah, eu pensava uma coisa e as pessoas, ah, não, isso não, isso é muito revolucionário. Isso não cabe no serviço público, isso não vai colar. Isso não vai não sei o que, né? E aquilo me deixava tão triste, sabe? Eu falei assim, gente, eu tenho que arranjar uma carreira fora do serviço público, paralela, pra eu colocar aquelas coisas que eu acredito realmente, que eu gostaria de testar, né? E aí, quando a gente ia pra congresso, quando eu ia pra congresso, eu via isso lá no congresso, falando disso, coisas que eu já tinha falado. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que assim, eu não vou fazer a mudança. A mudança não vai vir de fora. Eu não vou ter um gestor. Pensa-se, eu vou ter um ministro, um diretor geral, que vai chegar pra mim e vai falar assim, olha, Ana, eu quero que você faça uma mudança aqui, porque eu tô percebendo que as pessoas não estão motivadas. imagina, isso não faz nem parte da linguagem, do pensamento deles, estão tão atribulados com outras coisas, que poucos podem parar pra pensar sobre isso. Então, eu falei assim, gente, a mudança, você faz essa mudança onde você estiver, porque eu acreditava que o cargo de gestão, claro que o cargo de gestão ajuda, sim, ajuda. Você tem uma hierarquia e você tem um poder de mando. Em determinados momentos, fala assim, não, vai ser assim, pronto. Mas isso não gera legitimidade, não é, gente? Não gera, porque você vai embora depois e tudo bota o que era antes. Então, eu percebi assim, gente, eu posso ser um agente de mudança onde eu for. Porque o que acontece no serviço público? No serviço público, a gente fica muito à mercê de que você tá num cargo de gestão, porque o diretor geral te validou. Amanhã sai esse diretor geral e entra outro diretor geral, e você não é mais a gestora. É uma outra pessoa que vai ser a gestora. Ou o seu colega, que aí também tudo bem, ou uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo e entra pra ser aquele, ocupar aquele cargo. Então, você fica à mercê. O seu locus, ele não pode ser externo. Ele tem que ser interno. Você fica à mercê de que amanhã você não tá num cargo de gestão, e no cargo de gestão é só o cargo de gestão que possibilita mudança, você está fadada a ser um anônimo dentro da instituição. Você está fadado a ser atropelado por qualquer mudança na instituição. Então, tem aquela história assim, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, é clichê? É, mas é bem isso. Então, quando eu percebi que, assim, as pessoas mudam, que elas te tiram, sim, eu já fui exonerada de cargos, né? Eu já tive muitos cargos de gestão, mas eu já fui exonerada de alguns. E aquela primeira exoneração que foi feita, eu acho que foi a exoneração que me deu uma... Sabe, quando a gente diz assim, poxa, é na dor que a gente aprende. A gente deveria aprender também no amor, né? Mas, infelizmente, a gente aprende mais na dor, né? E eu acho que quando eu fui exonerada, e eu fazia tanto, eu achava que eu fazia tanto pela instituição, pelo órgão, por tudo. E você ser exonerada pra colocar uma outra pessoa no seu lugar e sem você ser exonerada, sem nenhuma satisfação, digamos, de passagem, aquilo fez um clique em mim. E eu falei assim, gente, eu não posso ficar à mercê disso. Eu tenho que ser a pessoa que vai fazer a mudança. E aí eu percebi que isso dependia muito mais de mim do que de outras pessoas que me legitimariam nisso. Então, acho que foi nessa queda que eu consegui perceber que, assim, onde eu estiver com os meus conhecimentos, com a minha forma de ser, é onde eu vou impactar. E não necessariamente pelo encargo. Foi isso. Ok, gente. Obrigada pelas perguntas. Um beijo. Até a próxima.